E aí pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Galera, que jogo o Bruscão fez, um primeiro tempo alucinante, eu acho que foi o maior jogo da história. 4x3 em cima do Náutico, a primeira partida lá nos Aflitos, no turno, foi um jogaço, foi um jogaço. E hoje foi, olha, para testar as coronárias, o coração do torcedor do Bruscão. 4x3, o Bruscão venceu o Náutico. O Brusca agora, ele vai, ele beira os 40 pontos, está com 38 pontos, 15º lugar. Está na frente da Ponte Preta com 38 pontos também, 16º. E está na frente do último time, né, que está adentro da zona de rebaixamento, o Londrina. Também com 38 pontos. Olha, aqui um jogo para deixar o torcedor para mais do que nervoso. E agora, o Bruscão vai enfrentar o Confiança no sábado, dia 6 de novembro, às 19h, fora, lá. Depois, pega o Cruzeiro, lá, lá no Mineirão. E volta só a jogar em casa no dia 15 de novembro, contra o CRB. E depois, de novo em casa, contra o Operário. Me parece que é no dia 20 de novembro. E fecha a sua participação na Série B contra o Goiás, fora no dia 27. Pois bem, essas partidas do CRB e do Operário em casa, que o Bruscão vai fazer, o Bruscão joga duas fora, agora, Confiança, Cruzeiro, e vai jogar depois duas em casa. Essas duas partidas em casa, se o Bruscão vencer, eu acredito que o Bruscão fica na Série B. São as partidas mais importantes da história do Bruscão, que vai ser contra o CRB, contra o Operário. Se o Bruscão conseguir trazer um pontinho, essa do Confiança ao Cruzeiro, uma vitória, dois pontos, meu Deus, vai ser para soltar foguete, está mais do que bom. Eu acho que o Bruscão fica, porque o Bruscão está ainda disputando mais três pontos no recurso que interpretou no STJD, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, daquele caso de racismo. O Bruscão se sentiu no direito de recorrer, está recorrendo. Não sei qual vai ser o resultado. Ainda tem esses três pontos. Mas vamos descartar esses três pontos. O Bruscão fez o que devia fazer? Venceu o Náutico. Vamos agora esperar nessas partidas contra o Confiança, contra o Cruzeiro. Eu acho que o Bruscão traz pontos. Enquanto o CRB e o Operário se vencer, eu acho que o Bruscão fica assim na Série B de 2022. Que partida, gente. Que partida. Um abração aqui do professor Cláudio, para todos vocês, torcedores do Bruscão, para todos os torcedores de Santa Catarina. Tem o Havaí também na Série B e a Chapecoense, ano que vem. Quem sabe até o Grêmio. Promete a Série B de 2022, hein? Promete. Um grande abraço a toda a torcida de Brusc, Santa Catarina, do Brasil. E até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.